Oi, eu sou o Ricardo Rente, eu tenho 27 anos e sou o responsável por esse projeto chamado Território Nerd, que começou como um blog lá em 2007 e hoje também é o canal no YouTube. Eu sou designer de formação e, embora eu ame design, eu considero que produzir conteúdo pra internet é o que eu realmente curto. Estar na frente das câmeras, escrever roteiro, gravar podcast, pensar em entretenimento, pensar em um conteúdo que te entretenha, eu posso te garantir que esse trabalho artístico é a minha verdadeira paixão. Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde esse trabalho artístico não é visto como trabalho. Só que eu vou ser muito sincero com vocês, cara, eu tenho muito mais trabalho com Território Nerd do que sendo funcionário de uma empresa. Foram muitas noites mal dormidas pra produzir conteúdo e, mesmo assim, várias vezes o canal e o blog já ficaram sem conteúdo, o canal mesmo já ficou, às vezes, mais de um mês sem vídeo novo, o que é horrível, acaba prejudicando o crescimento do canal e é esse o principal motivo que muitos projetos acabam não indo pra frente. E, cansado disso e querendo fazer diferente, eu juntei umas economias e, desde julho de 2014, eu tô trabalhando integralmente no Território Nerd. Tenho conseguido produzir conteúdo regularmente, além de produzir vídeos esporádicos e textos. O benefício de estar totalmente focado é notável. E você, que gosta do trabalho que eu faço, pode me ajudar a continuar trabalhando assim através do Patreon. Felizmente, muitos projetos que antigamente não seriam financiados da forma tradicional conseguem encontrar a luz do dia através de patrocínio, de ajuda das pessoas que estão mais interessadas. O que, pra mim, faz total sentido. Afinal, se eu tenho interesse num projeto, se eu tenho interesse numa coisa, por que não ajudar pra torná-lo possível? O Calaboca Ricardo é o carro-chefe do Território Nerd, é o programa que mais me dá satisfação de fazer, é o programa mais bem produzido. Produzir, fazer esse programa sozinho é um trabalho insano. Esse volume de trabalho ainda fica maior, porque, como vocês sabem, eu gosto de produzir uma coisa com qualidade. Eu acredito que é isso que vai diferenciar o Território Nerd da maioria dos outros canais no YouTube. Isso aqui não é um vlog, que eu gravo de qualquer jeito, com uma qualidade de áudio e vídeo de bosta. Envolve todo o investimento em equipamento, produção, colocar as luzes certas, o enquadramento certo, o áudio correto. Tudo isso pra conseguir produzir um programa que te divirta, que te informe, que te entretenha e que, às vezes, até te emocione. Quando algum programa consegue te causar esse tipo de reação, o meu objetivo foi atingido. Só que produzir tudo isso sozinho é um trabalho insano. Com o Patreon, você pode doar uma graninha pro Território Nerd a cada novo Calaboca Ricardo. Tipo assim, imagina um dólar, que dá um pouco mais de dois reais. Porque a cada novo programa, com esse nível de produção, você doar mais ou menos dois reais, sério, não é nada, né? O que você compra com dois reais hoje em dia? E a grana só vem pra mim quando eu produzir um Calaboca Ricardo novo. Ou seja, se eu não trabalhar, eu não ganho. Justo, né? E claro, doando pro Calaboca Ricardo, você, consequentemente, ajuda o Território Nerd como um todo. Me ajuda a produzir outros programas, como o Do Território, o Nerd Station e o TN Live. Ah, mas então quer dizer agora que o Território Nerd vai ficar pago? Claro que não, mané. A metáfora perfeita é aquele cara que tá ali na rua tocando uma música. Muita gente passa por ele e algumas pessoas param e jogam os trocados. O que esses trocados significam? É tipo, cara, olha só, eu tô gostando disso que você tá fazendo e eu quero incentivar pra que você continue fazendo isso aqui. Quem não quer ou não pode doar, também acaba aproveitando, né? Então, é a mesma coisa. Mas é claro que quem puder ajudar o Território Nerd vai ganhar alguns benefícios, como, por exemplo, um grupo fechado no Facebook pra gente trocar ideia sobre programas novos, onde eu vou postar previews, de repente algum piloto de alguma nova atração do canal pra galera opinar e ver em primeira mão. Também vou colocar vídeos de making-off, mostrando um pouco dos bastidores aqui da produção dos vídeos, o que pode ajudar muita gente que também tá querendo produzir o seu próprio conteúdo. Porque hoje eu quero falar com vocês sobre iluminação, que é uma coisa essencial se você quiser um vídeo com uma boa qualidade. Ou ainda vídeos expandindo um pouco o assunto que eu falei no Cala Boca Ricardo, falando sobre algum outro aspecto relacionado. Pra quem só acompanha a série, não sei se será um problema, mas pra quem acompanha os livros, com certeza. Mas agora a pergunta, por onde andam os atores de Homem-Aranha 2, né? E ainda a oportunidade de participar comigo de TM Lives mensais falando sobre qualquer assunto referente da cultura pop. Legal pra caramba, não é verdade? E claro, no futuro pode ter camiseta, caneca, são inúmeras possibilidades e nada é impossível. Então é isso, o Patreon do Território Nerd está lançado e você agora tem nas mãos uma ferramenta pra ajudar esse projeto a continuar no ar. E aí, você é um protetor do território? Como já dizia o Capitão Planeta, o poder é de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.